A dinâmica vai ser abrir para as discussões após os três palestrantes apresentarem. Então, eu queria convidar a Mariana Valle, que é professora da Biologia da UFRJ, minha colega, vai falar sobre a Amazônia, Mata Atlântica e o impacto das mudanças climáticas nos vertebrados. Fariana, obrigada. Olá, bom dia. Desde já, queria dizer que estou um pouco rouca. Então, queria pedir a paciência de vocês com isso. Estou saindo de uma gripe. Então, na última palestra que vimos, tivemos um ponto de vista muito micro sobre o problema que envolve, essencialmente, as pandemias. Essa é a palavra do momento. Então, agora eu vou trazer vocês para uma visão macro. Eu sou ecóloga do Instituto de Biologia da UFRJ e vou falar sobre o custo e o benefício da prevenção de pandemias. Então, acho que se tem uma coisa que a COVID-19 mostrou para nós, que realmente as pandemias são uma realidade. Isso é uma realidade que vinha sendo anunciada pela comunidade científica há muito tempo, porque a gente via um aumento na frequência da emergência de novas infecções zoonóticas, que vêm de animais na sua essência, esses patógenos, e vinha alertando para isso e para os problemas que estão associados com o papel do meio ambiente e da degradação do meio ambiente nesse processo, mas, como muitas vezes acontece, a gente não vinha sendo ouvido. Então, com a COVID-19, eu acredito que agora existe um entendimento entre os tomadores de decisão de que a gente tem um problema que não foi pontual e que deve acontecer novamente. Só que o que a gente percebe dentro da disciplina de ecologia é que essa percepção tem se voltado para uma atitude muito focada na preparação para uma nova pandemia, na perspectiva de que elas são inevitáveis. Então, o que eu vou colocar aqui nessa palestra hoje é que a gente pode, sim, diminuir a probabilidade de emergências novas e infecções virais, e que isso, na verdade, tem um custo muito menor do que lidar com as pandemias, uma vez que elas emergem. Vamos lá. Poxa, não está funcionando. Não está passando. Você vai ter que apontar aqui. Ah, tem dois? Esse aqui é para você passar. Ah, entendi, entendi. E eu te conselho a usar esse também. Você tem três? Aqui no meio. Esse aqui você deixa ele. Muito obrigada, João. Desculpa, gente. Temos dois equipamentos. Então, dando seguimento aqui. Concentrando a coordenação. Jesus. É o outro. Vamos lá. Foi. Então, acho que vocês, provavelmente, já sabem agora, essa altura, que 75% das doenças infecciosas emergentes, são essas aí que aparecem, do dia para a noite, vieram de animais. São chamadas doenças zoonóticas. Então, são patógenos que circulavam, essencialmente, em animais, muitas vezes animais silvestres. Em algum momento, houve o contato desse animal com o ser humano. E, a partir de um determinado momento, na verdade, você passa a ter essa transmissão de ser humano para ser humano. Então, são muitos exemplos que são corriqueiros na nossa vida. O sarampo, o cachumba, leishmaniose visceral, influenza, também mostrando aí essa situação em que você tem um hospedeiro intermediário, entre aquele silvestre e um animal doméstico aí no meio, malária, febre amarela, são inúmeros, inúmeros casos. A dengue hemorrágica, HIV, e, obviamente, a COVID-19, muito provavelmente também, um patógeno que circulava em animais silvestres e passou para o homem. E o que a gente tem observado é um aumento muito grande da emergência dessas novas doenças, sobretudo a partir da década de 60. Então, isso tem muito a ver com aspectos do comportamento humano. Então, aqui, essencialmente, o que acontece é que a degradação ambiental, ela coloca as pessoas e também os nossos animais de criação, animais domésticos, em contato com animais silvestres que carregam patógenos que são novos para nós. Essencialmente é isso. Então, aqui, por exemplo, o que a gente observa, o número de eventos de emergência de doenças infecciosas, aqui, e alguns comportamentos humanos. A gente vê que os eventos de emergência estão muito, muito associados com mudanças de uso solo. Isso é o melhor preditor para a emergência de uma nova doença, sobretudo o desmatamento. A gente tem muita evidência científica disso. Então, por exemplo, emergência e reemergência de ebola na África, emergência e reemergência de nipa na Ásia, associada com o desmatamento, uma história bem estabelecida. A reemergência de malária na Amazônia, muito bem estabelecida também. A gente tem na Amazônia, o que a gente chama de Amazônia, malária de fronteira, inclusive. Então, uma relação muito bem estabelecida. Alguns estudos também começaram a quantificar qual seria o limiar de desmatamento necessário para você aumentar de forma significativa a chance dessa transmissão, desse spillover, como a gente chama em inglês. Então, com paisagens, com mais de 25% de desmatamento, começa a aumentar significativamente a probabilidade da emergência de uma nova doença de origem zoonótica. E aqui também, outros aspectos importantes associados com degradação ambiental. A mudança na agricultura, a agricultura intensiva está muito associada também com a emergência de novas doenças. E a caça, opa, vamos voltar. A caça, que tem um fator de risco menor em relação àqueles outros, mas também é um tipo de degradação ambiental que coloca as pessoas em contato com novos patógenos. Então, vamos lá. A questão é, o que a gente pode fazer a respeito? Então, aí vem esse estudo que a gente publicou lá no auge da pandemia, isso aí foi em julho de 2020, aquelas coisas que, todo mundo em casa, no lockdown, e fazendo sua pesquisa de casa. E, então, nos juntamos, um grupo interdisciplinar de pesquisadores, pessoas da área da ecologia, como eu, também da área da economia, médicos, epidemiólogos, tudo mais, e nos juntamos para quantificar quanto custaria para fazer um programa para prevenir pandemias focados em ação ambiental. Então, é isso aí, qual seria o custo desse programa em escala global. E a gente chegou a esse valor. De 22 a 31 bilhões de dólares por ano para um programa de prevenção em escala global, e eu vou esmiuçar um pouco mais como é que a gente chegou nesse valor. Parece um valor alto, mas, na verdade, em termos da economia global, não é nada. Os Estados Unidos, por exemplo, todo ano gastam 700 bilhões só com o setor militar. Com certeza, morreu mais gente de COVID do que em guerras nos Estados Unidos nos últimos anos. E a gente propõe quatro frentes principais para esse programa de prevenção de pandemias. Então, seria o controle do desmatamento, o controle do tráfico de animais silvestres, a biossegurança na criação animal, e a vigilância sanitária nas áreas de risco. Eu vou me concentrar nessa palestra só no controle do desmatamento, porque é a parte do trabalho com a qual contribuir mais efetivamente. Então, para a gente calcular quanto é que custaria para a gente fazer um programa em escala global para prevenção de pandemias, a gente usou o que a gente chamou de modelo brasileiro de prevenção do desmatamento. Então, eu acho que vocês conhecem esse gráfico aqui, do INPE, ele mostra ao longo dos anos a taxa de desmatamento. E a gente observa claramente que tem um período aqui de 2005 a 2012 em que o Brasil fez o seu dever de casa e foi capaz de reduzir em 70% o desmatamento da Amazônia. Isso é um feito inédito. Acho que a gente tem que se orgulhar muito. Nunca no mundo alguém, algum país conseguiu reduzir tão drasticamente a taxa de desmatamento numa floresta tropical. E, ao mesmo tempo, isso que é o mais impressionante, a gente aumentou nesse mesmo período nos estados do Amazonas 140% do PIB. Depois a gente pode discutir como é que é possível isso, mas mostra claramente que não existe uma contradição entre preservação de floresta e desenvolvimento econômico na região amazônica, pelo menos. E aí eu vou abrir um parênteses. Por que a Amazônia? Vou abrir um parênteses longo, porque eu acho que é relevante para essa audiência. Por que a Amazônia? Claro, primeiro, a gente escolheu a Amazônia porque a gente conseguiu, tem esse feito extraordinário de ter conseguido controlar o desmatamento, então é um bom modelo, mas tem outros aspectos importantes também. Então, para que haja a emergência de uma nova doença, a partir de desmatamento especificamente, tem três fatores que são importantes. O tamanho da população humana na região, o tamanho da população de animais silvestres e a taxa de contato entre animais silvestres e pessoas. Então, vamos ver como é que isso funciona no contexto da Amazônia brasileira. Então, o tamanho da população humana realmente não é uma preocupação. Então, se a gente não tem emergência até o momento de uma doença que ganhou proporções pandêmicas na Amazônia, na Amazônia, muito provavelmente não é porque Deus é brasileiro, é porque a gente tem pouca gente na Amazônia em geral. E, por causa disso, nesse estudo aqui, por exemplo, que estava procurando quais eram os hotspots para a emergência de novas doenças, a gente vê que a Amazônia aparece como uma área de pouco risco, comparado, por exemplo, com áreas com uma população humana gigante, como ali no Sudeste Asiático. Mas a gente vai voltar a esse dado depois. Então, tá. Então, a população humana realmente não é um problema, não é um fator de risco na Amazônia ainda. Pelo menos quando a gente olha a Amazônia como um todo. O tamanho da população de animais silvestres já começa a entrar dentro de uma área de maior risco. Então, a gente sabe, entre mamíferos só, não estou nem falando de aves, mas só entre mamíferos que tem três grupos que são particularmente eficientes em passar patógenos para a gente. São os morcegos, os primatas e os roedores. E a gente tem uma diversidade fantástica, sou biólogo, eu acho maravilhoso, a gente tem uma diversidade fantástica dessas espécies na Amazônia brasileira. Então, aqui, então, essa aqui é a diversidade de roedores no mundo, as cores mais quentes são onde tem maior número de roedores, as mais frias, menor número de roedores. Na Amazônia, a gente tem pelo menos 93 espécies, provavelmente muito mais. Essas são só as descritas. Aqui, primatas, temos aí também uma diversidade fantástica de primatas. 92 descritas, provavelmente muito mais. E aí chegam os morcegos, gente, os morcegos, geralmente o pessoal fica meio espantado. Mas a gente tem uma diversidade de morcegos fantástica. Então, são 143 espécies descritas, provavelmente muito mais espécies que não foram descritas ainda. Então, para ninguém entrar em pânico e nunca mais visitar Belém ou Manaus, existe existe evidência que, na verdade, os morcegos do Novo Mundo são um pouco mais propensos a passar patógenos para a gente do que os nossos morcegos aqui do Novo Mundo. Então, os do Velho Mundo são mais propícios. Não saberia dizer por quê, mas existe essa tendência. Então, vamos com calma. Sobretudo, não quero que ninguém saia daqui com raiva da nossa fantástica biodiversidade. Ok. E aí, o terceiro fator para aumentar a chance da emergência de uma nova doença, então, é a taxa de contato entre pessoas e animais silvestres. E essa taxa no contexto amazônico está associada com dois processos principais. O primeiro dele é o desmatamento e o segundo é a caça. Então, falando de desmatamento, a gente viu que o desmatamento diminuiu até 2012 só. depois começou a aumentar. Então, esse aumento na taxa de desmatamento é muito preocupante. Então, em 2020, a gente estava bem naquele momento o desmatamento aumentando, segue aumentando, na verdade, ainda um pouco. E é um dado preocupante porque aumenta muito a probabilidade de emergência de novas doenças na Amazônia. De fato, o desmatamento na Amazônia não é espacialmente homogêneo, e ali, naquela parte amarela, que é o que a gente chama de arco do desmatamento, a gente tem paisagens com muito, muito mais do que 25%. Você lembra daquele NEMER do 25%? Muito mais de 25% da área desmatada. Então, são áreas de alto risco, sobretudo se o desmatamento segue acontecendo de forma descontrolada. Então, é um fator de risco. A taxa de contato na Amazônia é um fator de risco. E a gente também tem a caça. É importante falar de caça. A gente tem menos informação sobre caça. A caça é ilegal, então, a parte do problema está aí. Mas, esse estudo aqui, de 2020, mostra, isso aqui é só para um estudo focado no estado do Amazonas. 10.700 toneladas por ano de carne de caça são consumidas. São um mercado que gira 35 milhões de dólares por ano. Ele é equivalente ao mercado madeireiro, em termos de valor comercializado. E o mais relevante, na verdade, é que a maior parte, a maior parte mesmo, a vasta maioria, vem de comércio dessa carne de caça. Então, as pessoas compram a carne de caça no mercado, nas feiras livres. E isso é um dado muito importante, porque isso aumenta muito a chance de que o contato entre uma pessoa e um patógeno através da caça se converta, ganhe dimensões pandêmicas. Então, uma coisa é um caçador que o próprio caçador é o consumidor. Se ele entra em contato com o patógeno, e isso acontece provavelmente com muita frequência, aquela população está isolada, é possível que haja ali uma epidemia, mas aquilo fica contido do ponto de vista geográfico. Mas se você está falando de uma cadeia onde o caçador na verdade comercializa aquela caça, você passa por uma cadeia. Caçador, atravessador, comerciante até chegar no consumidor final, que geralmente está em uma cidade muito maior. Na Amazônia, por exemplo, a gente tem aí, tem Belém, tem Manaus, que são conectados com o aeroporto de outros países. Então, assim, a chance daquilo ali ganhar proporções pandêmicas é muito maior. E, além disso, a gente precisa se lembrar, eu botei aqui no grande guarda-chuva da caça também o tráfico de animais silvestres, mas o tráfico de animais silvestres também é um problema. A gente tem, na verdade, um mercado multimilionário, internacional, de pets exóticos. As pessoas gostam, quem não gostaria de ter um macaquinho desse como pet? Só quem nunca teve macaco como pet? Quem já teve alguma vez sabe que é um inferno. Mas, uma gracinha, não é? Os Estados Unidos são o maior mercado consumidor desses animais vindos do mundo inteiro. Então, isso também aumenta muito a chance de contagem. e tem mais um fator de risco na Amazônia, que é o fato que a gente conhece muito pouco dos patógenos que circulam na nossa fauna. Então, a gente tem uma fauna riquíssima, um conhecimento muito limitado. Isso aqui, nesse estudo aqui, ele mostra o déficit no registro de vírus. Então, para a biodiversidade que você tem, você deveria ter muito mais vírus catalogados, essencialmente. Então, quando você quantifica isso, a gente vê que aqui a América do Sul é a área onde a gente tem o maior déficit do Brasil praticamente todo, com um enorme déficit de descrição de vírus. Apesar dos enormes esforços da Frio Cruz em instituições similares. Mas, a gente ainda tem uma lacuna de conhecimento enorme, muito preocupante. E, quando a gente coloca essa lacuna na equação, a gente vê, então, se lembra, esse mapa aqui, ele mostrava os hotspots para a emergência de doenças sem levar em consideração esse déficit na descrição de vírus. Se a gente leva em consideração, a gente muda completamente de figura a situação. E aí, a gente passa a ter uma Amazônia e um Cerrado, inclusive, com um risco muito aumentado da emergência de doenças. Então, assim, quando a gente quantifica isso, a gente precisa levar em consideração o fato de que a gente realmente tem uma lacuna de conhecimento. Aí, eu fecho o meu parênteses, fechei o parênteses, tá? Sobre a Amazônia, porque espero tê-los convencido de que é importante a gente estudar a Amazônia nesse contexto. E aí, vamos voltar para o artigo que quantificava, quanto é que custaria para fazer aquele programa, ok? Então, era de 22 a 31 bilhões de dólares por ano para a prevenção de pandemias numa escala global, né? Então, concentrando no controle do desmatamento, a gente trabalhou com a Amazônia, só recapitulando, tá? E a grande pergunta é, como é que a gente conseguiu reduzir em 70% o desmatamento, fazer esse feito incrível? Foi através do plano de ação para a prevenção e controle do desmatamento da Amazônia Legal. Ele tem três aspectos fundamentais, um é o ordenamento fundiário e territorial, então, o ICMBio nas unidades de conservação, a FUNAI nas terras indígenas e o INCA trabalhando com os pequenos produtores familiares. A outra frente de comando e controle, importantíssima também, onde a ciência entra com uma contribuição muito importante, é através do monitoramento por imagem de satélite do desmatamento em tempo real, então, aí o INPE com um papel fundamental e o IBAMA fiscalizando, né? Então, uma articulação entre essas duas instituições e o fomento à produção sustentável, uma parcela pequena, infelizmente, do orçamento foi destinada a isso, mas é louvável ainda assim, então, é pagamento por serviço ambiental, que a gente chama, então, pagar o pequeno produtor para manter a floresta em pé, um exemplo seria, por exemplo, a Bolsa Verde, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de modelo brasileiro, que a gente expandiu para uma escala global. E quanto é que custou o Brasil? Custou um bilhão de dólares por ano esse modelo. Isso é 0,1% do orçamento federal à época, e, na verdade, muito pouco desse dinheiro saiu do orçamento federal, a maior parte veio do Fundo Amazônia, que eu acho que já ouviram falar, do Fundo Amazônia, um fundo internacional, que financia projetos de controle de desmatamento na Amazônia brasileira e em outros países também. Ele é mantido, sobretudo, por fundos da Noruega. Ok. Então, se a gente comparar esse 1 bilhão de dólares por ano que o Brasil gastou, com o que a gente gastou só em 2020 com a Covid, isso é o que a gente gastou com a Covid, não é o que a gente perdeu, não tem as perdas econômicas. Isso aqui eu peguei do portal da transparência, quanto a que o governo botou de dinheiro para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Então, a gente vê, obviamente, que vale a pena investir em prevenção. ao mesmo tempo, não é uma comparação muito justa, comparar o custo com uma pandemia, com as proporções da Covid-19, que a gente sabe que foi uma pandemia enorme, tanto em custos financeiros, na ordem de trilhões de dólares em escala global, como também em termos de vidas humanas. Bom, se a gente comparar, desculpa, esqueci desse pedacinho, se a gente comparar também o programa em escala global, a gente vê que o valor também é muito pequeno, comparado com o que a gente gastou. Mas, então, o que a gente fez nesse segundo trabalho, que é mais recente, que é 2022, a gente teve um pouco mais de tempo, foi quantificar qual o custo das pandemias em geral, não só da Covid-19, para fazer uma comparação mais, acho que mais robusta entre o custo de prevenção e o quanto custa lidar com essas pandemias que a gente tem. Então, para isso, a gente trabalhou, a gente quantificou todas as pandemias de origem zoonótica de 1918 até hoje, elas estão listadas aqui, não dá para ver muito bem, mas, enfim, vocês podem visitar o artigo. E aí, o que a gente tem em termos de mortalidade associada? Então, a gente estimou 3,3 milhões de pessoas morrem por ano de pandemias que têm como origem animais silvestres ou domésticos. Isso se converte em um custo anual de 350 bilhões de dólares por ano. Então, ainda, mesmo se a gente não estiver comparando só com a Covid-19, que são trilhões de dólares, ainda assim, 22 a 30 bilhões de dólares não é nada, comparado com o que a gente gasta todo ano, há muitos anos, com outras pandemias. Então, a gente conclui que se a gente reduzir pela metade o risco de pandemias, a gente poderia salvar 1,6 milhões de vidas por ano por 5% dos gastos que a gente tem com pandemias. Então, espero tê-los convencido de que a prevenção é mais custo-efetiva. Claro que isso não é o suficiente para a gente ter tomada de decisão associada, mas com certeza é um dado fundamental para a gente começar uma discussão mais fundamentada sobre a prevenção de pandemias e não só estarmos preparados para a próxima pandemia. Muito obrigada. Gostaria de agradecer, então, os meus colegas, alguns deles estão aqui, que fizeram parte desse estudo, as agências de fomento e também a Academia Brasileira pelo convite. Muito obrigada. 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 Obrigada.